Conheço o caruá, uma planta do sertão. Eu acho que é uma bromélia, hein? Se você estiver com sede, você arranca esse talo aqui, ó, e mastiga. Tem bastante água, que é o tal do caruá. No meio da mata aqui, tem bastante. Ó, a umburana, mais dele aí, ó. Caruá.